Oi, gente! Vídeo novo aqui no canal. Bem, hoje nós vamos falar de um assunto que eu gosto muito e você também, com certeza, que é viagem. Se você ainda não viu, aqui no meu canal são oito vlogs que eu fiz de vídeos lá no Nordeste. A gente foi para três estados. Nós fomos para Paraíba, para o Rio Grande do Norte e para Pernambuco. Então, está tudo muito bem gravado, tudo feito com o maior carinho e amor para vocês. Então, assiste. Acaba de ver esse vídeo aqui primeiro e corre lá, assiste Maratona, que vai valer a pena. Vocês vão ver imagens fantásticas, incríveis, desses três lugares, desses três estados nordestinos que a gente tivemos a oportunidade de estar visitando semana passada. E também tem os de foto, os vídeos de foto e os vídeos de imagens, ok? São muitos vídeos para vocês. E agora a gente vai falar um pouquinho dessa viagem, vamos falar sobre gastos, tá? Vocês que me conhecem, os que já me acompanham aqui, sabem que eu sempre passo dica para vocês, que vocês devem procurar passagens com antecedência, fazer toda a pesquisa. Porque o mais caro, às vezes, da viagem é o aéreo, né? Às vezes, é o mais caro. E nesse caso, dessa viagem específica, realmente foi muito caro. Os voos, as passagens aéreas, realmente, eu digo assim, literalmente, literalmente, elas decolaram, estão em altitude de cruzeiro mesmo. A última vez que eu fui para Paraíba, que foi em novembro de 2021, eu paguei por duas passagens e de volta. Vou direto, porque eu sempre vou para lá com voo direto. Duas passagens e de volta, lá em 2021, eu paguei dois mil... Foi dois mil e cinco, dois mil e duzentos reais. Foi o valor que eu paguei em novembro de 2021, só tem dois anos, né? Pouco tempo. Agora, dessa vez, dessa vez agora, que eu fui em novembro, né? Nós fomos para João Pessoa, e João Pessoa, a gente foi para esses... Pernambuco, para Rio Grande do Norte de carro, que a gente locou o carro. Amados, eu só fui porque realmente eu queria muito ir, senão eu não teria ido. Dessa vez, duas passagens, ida e volta, direto, igualzinho foi em 2021, eu paguei cinco mil e duzentos reais. Cinco mil e duzentos reais. Esse foi o valor. Cinco mil e duzentos reais. Amados, como? Como que a pessoa vai viajar desse jeito? Eu só fui de verdade, eu detesto pagar coisa cara. Quem me conhece sabe que eu sempre pesquiso, sempre procuro o melhor preço, porque é muito difícil. O dinheiro que eu ganho, gente, é o maior sacrifício. Meu dinheiro não nasce em árvore. O dinheiro é difícil. É com muito só, literalmente com muito só. Mas realmente, eu precisava fazer essa viagem, eu precisava viajar um pouco. Até por isso mesmo, porque o meu trabalho foi extremamente estressante, cansativo, desgastante. Mas eu fui fazendo a pesquisa. Eu fui fazendo a pesquisa, cheguei a ver por cinco mil e oitocentos reais, o mesmo trecho. Cinco mil e oitocentos reais. Quando eu vi que não ia baixar mesmo, ia o melhor, ia piorar, porque agora vai chegar dezembro, os passagens aumentam muito mais. Meio de dezembro e janeiro, as passagens ficam mais caras. Gente, estou suando aqui. Suando. Não sei se está dando para vocês verem, mas eu estou suando aqui. Estou do lado de fora e estou suando. Não está nem solto, mas está um calor terrível aqui no Rio de Janeiro. E porque não venta aqui. Pode ver, não tem vento no Rio de Janeiro. Eu sempre falo sobre isso com vocês. Então, eu vi que não ia baixar. Eu vi que não ia baixar. Ou melhor que ainda... Ou melhor não, pior, né? E ainda ia aumentar mais ainda. Poderia chegar a seis mil, tranquilo. Aí, eu fiz a compra, né? Paguei no Pix. Tinha um dinheiro, já tinha deixado esse dinheiro. Mas esse dinheiro era o quê? Eu achava que eu ia pagar, no máximo, uns dois mil e quinhentos, né? Esse restante era para me gastar lá. Para mim, né? Desfrutar das coisas lá. Comer aquelas comidas gostosas que tem no Nordeste. Não. Não foi dessa forma. Foram cinco mil e duzentos que eu tive que pagar. Paguei no Pix. Fiz a compra, mas fiz revoltada, assim, no valor disso. Porque eu vejo viagem não como um gasto. Eu vejo como um investimento. Porque viajar é muito bom. Faz bem para o corpo, para a alma, para o espírito. Faz bem. Mas, os valores que estão sendo cobrados hoje, nas passagens aéreas, gente, é um absurdo. Está caro demais. Você pode fazer cotação aí agora. Faz uma cotação aí agora. Para você ver quanto que está. Aumentou, assim, ao extremo. Eu não sei o que está acontecendo. Se você souber, deixa aqui nos comentários. Comenta, comenta. O que está acontecendo com o que está acontecendo com as passagens aéreas ter feito isso, assim, ó. Como que o povo vai viajar de avião, gente? Eu não sei se as passagens de ônibus aumentaram. Não sei. Se tiver também aumentado, deixa aqui nos comentários também. Comenta, comenta. Gente, comenta. Eu quero saber de vocês. Vocês que já gostam de viajar de ônibus, se também aumentou. Gente, eu só não vou para Paraíba de ônibus porque é muito longe. São quase três dias de viagem. Para mim, eu não tenho essa disposição física para isso. Mas se você tem, se você gosta, vai de ônibus, então. Não deixe de viajar. Mas eu vou falar para vocês. Voar hoje no Brasil está extremamente caro, tá? E os outros lá passeiam até que não foram caros. O passeio que eu fiz nas piscinas naturais de picãozinho lá em Tambaú foi 50 reais por pessoa. Não achei caro, um preço justo, né? Um preço bom. São três horas que você fica lá nas piscinas naturais. Então, vale a pena. O que mais o que eu fiz aqui? Gente, quando vocês te escutarem barulho assim, eu estou gravando aqui fora, tá? Aí vem barulho externo. Essa pessoa até que é da minha casa mesmo falando. Agora o meu irmão que está falando, conversando aqui, não sei o quê. Então, releve, por favor, que eu estou gravando aqui fora, tá? Botei o microfone, mas mesmo assim vai pegar os áudios externos. Releve, por favor. Estou gravando aqui porque está muito calor. Muito calor, nem para me gravar lá no meu lugarzinho, no meu estúdio de gravação, porque calor ao extremo. Se eu estou suando aqui fora, imagina lá dentro. Então, o Sky Beach, que foi o mirante que a gente foi, foi R$ 25,00 por pessoa. Também achei um preço razoável. Um preço bom, né? Não dá direito a nada. Só dá direito de você subir no elevador. Você paga para subir no elevador. R$ 25,00 por pessoa, mas vale a pena porque aquele visual de lá é fantástico. E as outras coisas, como eu fiquei no flat, alguns momentos eu fiz comida dentro do flat, outros eu comi por ali fora o coco. Eu cheguei a pagar coco de R$ 2,00, mas a maioria dos cocos estavam entre R$ 4,00 e R$ 5,00, que a gente pagou lá em João Pessoa. Lá no Rio Grande do Norte, nós pagamos o coco de R$ 5,00 e de R$ 4,00. Nós tomamos dois cocos lá no Rio Grande do Norte. Então, um de R$ 5,00, que foi lá nas dunas, e um de R$ 4,00, que foi lá em Pipa. Então, um coco a gente pagou R$ 5,00 e outro coco a gente pagou R$ 4,00 no Rio Grande do Norte. E no Pernambuco, nós não tomamos coco. Nós já almoçamos na churrascaria, também é uma churrascaria com preço muito bom. Para duas pessoas, duas pessoas, pagamos R$ 120,00, duas pessoas. Então, eu achei que o preço foi R$ 120,00 já contando com suco de... A gente pediu uma jarra de suco de laranja. Eu achei que foi bom, preço muito bom, mas a churrascaria é muito boa, porque também está tudo isso que eu estou falando, está nos vlogs, os vlogs de vídeo. Só você assistir. Então, eu achei que foi bem bacana. Aluguei carro, foram sete diários. Preço bom, preço acessível. O flex também foi um preço muito bom. Pela localização, a gente ficou de frente para o mar, como vocês podem ver lá nos vlogs, né? A beira-mar mesmo, com o visual do mar, da janela. Então, foi maravilhoso. O apartamento, o carro, eu paguei preço justo. Preço que realmente vale aquilo que eu paguei. Mas, as passagens aéreas, não. As passagens aéreas foram caras demais, ao extremo. E a Gol, mesmo com esses preços altíssimos, a Gol continua com serviço de borra horrível. 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 Gente, horrível. Aquilo de sempre. Aquele suquinho, aquele guaraná quente, que a gente bota só uma pedrinha de gelo lá e aquele biscoito que sempre é o mesmo. O de sal e doce e pronto, acabou. Gente, com esse valor que nós estamos pagando de passagem aérea, pelo menos, pelo menos, pelo menos o lanchinho deveria ser melhor. Então, fica essa dica. Eu sei que esse vídeo não vai chegar lá na voo, mas fica essa dica de qualquer forma. Os lanches, não sei como que estão os lanches da Latam. Nunca voei Latam. Eu não sei mesmo. Da Azul, eu sei que são melhores. Sempre foram melhores do que da Voo. Mas não sei nem como que estão agora. A última vez que eu voei... A última vez que eu voei Azul foi ano passado, quando nós fomos para São Paulo. Mas os lanches lá eram bem melhores. Até o refrigerante era melhor. Era refrigerante de lata. Hoje, eu não sei. Se você tem voado na Azul, voou na Azul, deixe aqui nos comentários. Comentem, comentem, comentem. A gente quer saber como que estão os lanchinhos da Azul. Mas o lanchinho da Gol, eu vou falar para vocês, meus caros. Horrível, horrível, horrível. Tá? Então, a gente pagar caríssimo. Ainda se você quiser também adiantar, você ainda tem que pagar pelos seus assentos. Além da passagem caríssima, se você quiser escolher o seu assento antes de todo mundo, você tem que pagar por ele, tá? Pagar por eles. Pagando 5.200 reais, você ainda tem que pagar pelos assentos, se você quiser adiantar. Como eu não adiantei, eu falei, quer? Eu esperei o check-in, abri, fui, escolhi meus assentos lá, de graça. No primeiro, né? Gostei, porque foi na frente, na fileira 6. Do jeito que eu gosto. Sem asas, sem nada na minha frente para filmar. Mas, o da volta, eu sentei, sentamos na fileira 27. Tinha aquela asa enorme lá na frente. Mas, de qualquer forma, foi muito bom. Está tudo registrado aqui no meu canal, tá? Não deixe de maratonar, maratone os vídeos de, os vídeos de vídeos, e os vídeos de fotos. Os de fotos são pequenininhos, a gente colocou só algumas fotos dos dias que a gente esteve lá. Mas, os de vídeo mesmo, são filmagens detalhadas, mostrando para vocês, assim, lugares incríveis que a gente amou conhecer. Amamos conhecer lugares, as que a gente nunca tinha ido. Fomos em Porto de Galinha, fomos em Boa Viagem, a Praia do Tum, 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 a Praia dos Tubarões, fomos em Olinda, no Centro Histórico, fomos em Natal, fomos nas Dunas de Natal, de Anipabu, fomos em Pipa, e, claro, passeamos muito por João Pessoa, Cabedelo também, enfim, praia do litoral sul da Paraíba, cada coisa mais linda do que a outra. Mas você só vai ver, acompanhar, saber tudo isso que eu estou falando, eu estou só falando, mas você pode ver se você maratonar aqui no nosso canal, tá bom? Um beijo grandão, Deus abençoe a todos, volte sempre e se inscreve aqui no canal, dá aquela força pra gente. e depois te do o o o o o ,